Ela disse que Chaplin foi altamente depressivo, fez o mundo sorrir e era uma pessoa triste. Triste, você vê como é as coisas, de repente, né? O sorriso alegrar uma pra uns, mas pra outros como que falam. Meu Deus, o Chaplin eu não imaginava. É, alguma celebridade que eu trouxe. Agora, o próximo... Esse daí... Meu Deus, que susto que eu levei. É, você sabe que ele tem aquela coisa de você... É, digamos, ele tem tudo, na verdade, né? Ele não só é hipocondríaco, mas ele é, digamos, é de tudo um pouco, né? Meu Deus do céu, né? Michael Jackson, grande, hipocondríaco e outras coisas mais, né? E também, e o Jô, não esquecendo do Jô, que ele é... O Jô Soares... É, também, ele é assumido. O Jô Soares é assumido, diz que quando ele chega na farmácia, diz que a galera sorri, que ele faz um strike, né? De corredor a corredor ele vai pondo no carrinho. E olha, eu conheço várias pessoas que têm esse problema, viu, Fabi? Ah, é? Você conhece? E eles também conhecem. Inclusive, eu até brinquei com uma, que eu não vou citar nomes. Ah, nem precisa. Ela quase me matou. Ela falou assim, Jô, você não vai falar isso no ar. Eu falei, claro que não, tia. Peraí, 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 que eu tô pegando alguma coisa aqui nos bastidores. Ok, e o que que tá acontecendo? Você? O quê, Fabi? Me conta, gente. Estou curiosa. Não tem dúvida, né? Bom, deixa pra lá, eu vou confirmar essa, vou ver minha fonte, se realmente essa pessoa é... É verdadeira. É? Fabi, olha, vamos descer um pouquinho mais aqui. Vamos rápido, que tá acabando. Antes de acabar o programa, eu quero mandar um super beijo pra uma pessoa que eu gosto muito, e tem meu amigo Renato Hipperton, de Arasatuba. Ele que é locutor e é um show. Renato, um beijo pra você, muito amigo. Gente, e a Irene? E a Irene? Que tá sempre fazendo matérias legais. Irene? Não, não é Irene, a Inês. Nossa. A Inês, mãe da Fabiola de... Eu acho que eu tô precisando de um remedinho de memória. De adamantina. Acho que nós, né, Fabi? Não tem problema, não. Ai, meu Deus, mostra logo. Essa é bundona. Bom, agora, Fabi, só dando um toque aqui, que eu vou explicar o modelo pra você também. Que lindo, que lindo. Você vai mandar pra ela depois, pelo correio? Vou mandar, claro que sim. Ela te manda o endereço através do seu Orkut? Também. É meu Orkut. A seu site? Gerson Brito, perfil 3. Não, mas o seu site que tá mais tudo de bom do que nunca. Também, www.gersonbrito.com.br Beijo, criança. Beijo, te amo, Fabi. Também, te amo. Amanhã tem mestre João Luiz. Um beijo, uma ótima segundona pra você. Show remédio, hein? Só em caso de precisão, né, doutor Plauto? Só em caso de precisão, viu, gente? Vamos ser felizes. Também. Beijo, amor. Beijo. Ai, ficou lindo, chique. Lindo, né? Olha, olha. Olha, olha. Meu amor é só seu, seu amor é só meu, nosso amor é assim. Eu só sei te querer, eu também sei que você só tem olhos pra mim. Meu amor é só seu, seu amor é só meu, nosso amor é assim. Eu só sei te querer, eu só sei te querer, eu também sei que você só tem olhos pra mim. Alô, Bruninho. Cadê Marrone, né? Tô aqui. Superútil.